Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, nós vamos aprender duas formas de fazer moldura pra zíper. Se você não sabia, até esse momento, fique ciente que você vai sair dessa aula aprendendo a fazer duas lindas molduras. Uma pra bolso e uma pra fixar na peça. Então, deixa o seu like e vem comigo! Eu vou ensinar pra vocês uma moldura pra zíper com duas técnicas. Uma pra encaixar no plástico e a outra pra encaixar no material que a gente vai colocar, no caso, a parte interna. A gente tá fazendo aqui um porta biju Electra, que é uma aulinha que tem aqui no canal, tá bom? Vou deixar no card pra vocês poderem assistir. Nesse momento, eu quero explicar somente como fazer a moldura pra zíper. Pra isso, você vai precisar do plástico, no caso, o bolsinho, o zíper e duas faixinhas de debrum, tá? Cortada no fio, não estica. E eu já engomei. A misturinha que eu uso pra goma é essa daqui, que tá passando aqui, caso você não conheça. São faixinhas que têm a mesma altura, você pode deixar um pouquinho maior da peça. E a largura, três centímetros, tá bom? Então, nós vamos começar pela parte de baixo. Eu tô usando uma linha clarinha, pra vocês conseguirem ver, e um tecido que contraste com o zíper. Então, vamos lá, ó. A gente vai deixar essa faixinha dois a três milímetros acima do zíper, tá vendo? Não fica paralelo, ela fica acima do zíper. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui. O meu calcador, ele tá paralelo à cremaleira. E a gente vem puxando o tecido e costurando. Fez essa costurinha, refila. Refila essa sobra, tá? Depois que a gente refilou, não tem tecido aqui próximo. E olha como tá aqui atrás essa primeira costura. A gente vai trazer o tecidinho até a linha, ó. Traz até a linha e vinca. Em toda a extensão da nossa faixinha pra fazer a moldura do zíper. E aí, agora, a gente vai dobrar e ela vai ficar paralela. Nem sobrando, nem faltando. Exatamente paralela. E aí, você vai usar um vincador, pode fazer isso com o ferro a frio, que é a sua unha. Vai fazendo isso por toda a extensão. Não pode sobrar, tem que ser igual, tá bom? Agora, a gente vai encaixar o plástico aqui. E aí, a gente vai passando uma costurinha pra prender todo mundo. Olha só como que vai ficar a moldura do nosso zíper. Você vai usar a linha da cor do zíper, atrás. Essa aqui eu tô usando uma cor que contraste pra você ver as duas costurinhas que ficam, tá bom? Quando for conferir e fazer o seu. Você vai perceber que não tem zíper aparecendo na frente, não tem tecido aparecendo aqui atrás. Agora, a gente vai fazer uma moldura pro zíper, sem ser com bolso plástico. Pra apenas aplicar aqui no nosso trabalho. Então, você vai pegar a faixinha de três centímetros, dobrar o meio. Vem aqui no zíper, desce um pouquinho e passa aquela mesma costurinha que a gente fez nesse. Deixando sobrar o zíper. O que vai mudar agora, é que a gente não tem nada pra encaixar aqui. Mas, o tecido, ele precisa ficar sobrando um pouquinho do zíper, ó. Então, a gente deixa ele sobrando um pouquinho, pra o zíper não aparecer na hora da costura. Costura e vinca, tendo que ficar todo mundo do mesmo tamanho. Aí, a gente vai posicionar o nosso bolso aqui, vai encaixar exatamente aqui. Eu vou dar a distância de um centímetro dessa marcação e a gente vai passar uma costurinha. Tanto aqui, quanto aqui. Depois que as duas molduras estão aplicadas, uma prendendo o bolso no material e outra prendendo o zíper no bolso. A gente vem, coloca o cursor e aqui pelas costas, a gente passa uma costurinha pra poder prender o nosso bolso. E olha só como que vai ficar o nosso bolso, com duas molduras pra zíper totalmente diferentes. Uma que fica acessível ao bolso e outra que fica bem presinho, que é o material. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, que eu mereço, fala sério. E deixa aqui nos comentários se você gostou de aprender, se você já faz dessa forma. Me conta que eu vou amar ler seu comentário. Me conta que eu vou amar ler seu comentário.